Olá gente bonita! Poucas foram as pessoas capazes de entender como é que o Sir Elton John se tornou uma das pessoas mais próximas de Lady Di. Fato é que essa foi uma amizade muito forte e Elton John foi um dos poucos no mundo que teve o privilégio de ser um dos confidentes da Princesa Diana e até hoje ele se mantém fiel à memória da amiga desde 1997, em que ele ainda a homenageou com uma música no funeral dela. A história da amizade de Elton John e Diana pode não parecer tão chocante assim, para quem sabe que a família real é meio que fã dele desde os anos 70, como por exemplo, a mãe da rainha Elizabeth e a irmã da rainha, a princesa Margaret. Inclusive, foi Elton John que acompanhou Margaret em diversos eventos de arte na época, assim como um dos poucos músicos que sempre tocava durante os shows anuais na instituição de caridade do Príncipe Charles. Assim podemos ver que, uma hora ou outra, Elton John e Lady Di se conheceriam. Foi em 1991 que isso aconteceu, no castelo de Windsor, onde muitos casamentos reais foram realizados, como o de Meghan Markle e o Príncipe Harry, ao qual Elton John compareceu, mas isso fica pra outro vídeo. Vamos voltar para fevereiro de 1991. Elton John tinha sido convidado para tocar na festa de 21 anos do Príncipe Andrew, e ele lembra que quando chegou, não havia quase ninguém, apenas a banda e uma linda princesa Diana. Vendo que os convidados não chegavam, eles começaram a dançar, por 20 minutos na pista. No entanto, a coisa mais surpreendente daquela noite ainda estava por vir. Depois de algumas músicas, Elton John se encontrou dançando com ninguém menos que a rainha Elizabeth II, ao som de Rock Around the Clock. E foi nesse mesmo dia em que sua amizade com a princesa Diana começou. Seria também nesse mesmo ano que a princesa se casaria com o Príncipe Charles, e em pouco tempo, Lady Di se tornou uma das personalidades da realeza mais populares do mundo. Elton permaneceu próximo da família real durante os anos 80 e passou a admirar Lady Di cada vez mais, pela personalidade única e gentil da princesa. Isso porque, diferente de outros membros da monarquia, a solidariedade da princesa fez com que ela enfrentasse alguns dos protocolos por diversas vezes. Um dos mais importantes foi em 1987, quando Diana visitou pacientes com HIV no hospital de Middlesex, em Londres, para conversar, apertar a mão e tirar fotos com os pacientes, enquanto toda a sociedade virava as costas para essa questão. E foi assim que Lady Di usou de sua posição social para incentivar ainda mais a busca pelo tratamento e a conscientização da AIDS. E você deve saber que ele não era o único amigo famoso de Lady Di, como por exemplo, os casos sobre as aventuras de Fred Mercury e a princesa. E eu vou deixar o vídeo que a gente tem no canal pra você assistir aqui no card. Além de Fred Mercury e Elton John, podemos incluir o gênio de Annie Versace. Sabemos que Lady Di era uma mulher capaz de unir diversas pessoas diferentes. Por causa da admiração que ela tinha por Versace e pela moda, esse trio era frequentemente visto na casa de Diana, jogando conversa fora e comendo uns belisquetes. Elton John também se lembra quando conheceu o príncipe Harry quando ele ainda era muito pequeno, durante um almoço particular que a princesa planejou no palácio de Kensington, para Elton e Diane. De acordo com o cantor, Harry era um menino muito doce e ao mesmo tempo tímido, que sem dúvida herdaria a simpatia, o senso de humor e a ousadia da mãe. Por mais perfeita que essa amizade parecesse, nem tudo são flores. Não temos os detalhes de todas as avanças entre os dois, mas como foi relatado por Elton John, certa vez a princesa foi embora mais cedo de um evento em que eles trabalhavam juntos e depois de várias discussões, eles pararam de se falar por vários meses. O que acabou com essa amizade de vez foi em 1996, em que Elton e Diane publicaram um livro, intitulado de Rock and Royalty, em que expuseram fotos particulares da família real, incluindo Diana com seus filhos, ao passo que no mesmo livro haviam fotos de vários modelos seminus. Lady Di ficou com medo que a rainha ficasse enfurecida com essa ideia e acabou terminando de vez sua amizade com Elton John e Diane Versace, mas isso durou apenas até que uma tragédia os unisse novamente. Diana e Elton John foram vistos juntos durante o funeral de seu grande amigo Diane Versace, assassinado em julho de 1997, em Miami. Durante a cerimônia, eles serviram de apoio um para o outro e acabaram reatando a amizade, mas em apenas 6 semanas depois, a princesa do povo se envolveu em um acidente de carro em Paris e o mundo lamentou a perda de um dos últimos ícones do século 20. Elton John tinha acabado de perder dois de seus melhores amigos no mesmo verão e sabia que tinha que prestar uma homenagem a Diana, portanto, reescreveu junto com Bernie Taupin a música Candle in the Wind, que havia sido dedicada ao falecimento de Marilyn Monroe. Elton John cantou a música no funeral de Diana, lutando para não chorar. Essa música homenagem acabou atingindo o número 1 ao redor do mundo e Elton John ainda ganhou um Grammy no ano seguinte com essa nova versão. Elton John se recusa a tocar essa música em vão, com exceção do pedido de William e Harry. A amizade de Diana e Elton sem dúvida ainda deixa muita gente emocionada e com certeza deixam marcas profundas no coração dessa lenda viva da música. E agora eu quero saber de você, se conhecer todos os detalhes sobre essa amizade da princesa Diana e Elton John, estou te esperando aqui nos comentários. E se você gostou e acha que alguém mais poderia gostar dessa história, compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like e se inscreva se ainda não faz parte do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!